Novamente os servidores municipais da Prefeitura de Alegre estão mobilizados nesse momento fazendo uma caminhada desde a Praça General de Lopes Estão se dirigindo até a Câmara dos Vereadores Eles estão contra a PL002 e também estão em alguns casos Os cartazes deixam muito claros que são donos que são legados para atingir várias categorias de trabalhadores do município São lindíssimos os trabalhadores de vereadores que é onde o projeto já está e nós queremos ser importado É uma luta que já se arrasta há vários meses e nós estamos lindos contra a CPM002 que vão ser muito prejudicados para a CPM002 Não aceitam que são possivelistas de pessoas que não deram um conjunto público para trabalhar na Prefeitura de Alegre 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 Se inscreva no canal.